As escolas estão caminhando nesse sentido. No alfabetismo a Rio, a escola par-centenar, a melhor escola em matemática, com nota 8.017 e 8.011 na portuguesa. Destaque também para a escola Josué de Castro, com 7.017 e 1.011 na portuguesa. Na prova Rio, a grande maioria teve aumento na mente. Poucas, só perde muito poucos nos perdas, esse resultado. No IDEB, a maioria das escolas de primeiro segmento obteve aumento no IDEB e atingiu as minhas.